Minha vida antes era numa casa mais velha que eu desejava ter uma casa bonita e ainda não tinha dado para construir e agora ganhei do nosso governador do Maranhão essa casa e para mim é muita alegria e eu agradeço de coração. E agora eu estou muito feliz junto com toda minha família, por ter uma casinha para a gente dormir bem. Exemplos assim do que é a mudança no governo Flavidino. Esta aqui é a residência de Dona Francisca e família. Com o programa Minha Casa Meu Maranhão, Dona Francisca agora mora aqui nesta casa. Ações assim é que vão mudando muito profundamente a realidade do nosso Maranhão. O povo sempre em primeiro lugar no governo Flavidino. Música